Dessa vez eu escolhi fazer uma dobra diferente. Olhem só, gente, que acabou de chegar. Hoje é um dia muito especial e muito esperado por nós. Nós completamos um ano de casados, bodas de papel e eu resolvi fazer um café da manhã maravilhoso. Quero compartilhar tudo com vocês. Meu coração está explodindo de alegria. E se você já gostou do tema desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, vem acompanhar com a gente. Para esse dia especial eu encomendei um bolo artístico da Maria Antonieta. E estou super ansiosa, eu já sei mais ou menos como vai ficar o bolo, mas a gente sempre fica com o coraçãozinho apertado, né? Daqui a pouquinho ela está trazendo o bolo. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Cheia de coraçãozinhos de papel. Uma delicadeza. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que ele tem uns pontinhos dourados, tá vendo? Na hora que eu montar ele certinho, aí eu mostro para vocês. Eu vou colocar na geladeira agora para preservar ele. Eu estou falando baixinho porque o Luciano está dormindo. E eu vou lá no mercado comprar algumas coisinhas para o café da manhã. Acabei de chegar do mercado, vim mostrar as coisinhas que eu comprei para vocês. Começando aqui pelo pão de queijo. Essa marca Forno de Minas é um pouquinho mais cara, mas é porque aí no mercado são dois extremos. Ou tem um pão de queijo muito bom, ou um pão de queijo muito ruim. E eu estou falando dos muito ruins porque eu já experimentei todos lá. E aí ele fica cascudo e dentro ele fica cru. Ou ele queima e dentro ele não fica legal. Então, ou fica parecendo que tem vento dentro. Então essa marca aqui é uma marca que eu tenho certeza que é bom. Presunto e queijo. Requeijão. Esse daqui para mim é o melhor requeijão que tem. Antes a gente só comprava o vigor. Mas aí eu experimentei esse daqui. É uma marca que não tem em todos os mercados, mas aqui no Roldão tem. E eu sempre compro ele. É R$3,59. Aí eu comprei aqui dois iogurtes para o Luciano desse aqui de tomar. Um desse que tem pedaços para ele experimentar, para ver se ele gosta. Dois morangos, que é a fruta preferida do Luciano. Uva, que é a minha fruta preferida. Aí eu comprei banana para a gente fazer uma tapioca de banana. Laranja para fazer suco. Pão de forma. Eu gosto desse daqui pequenininho porque a gente... Ele é uma qualidade muito boa. O preço dele é o menor de todos por ele ser pequeno. E a gente não come muito pão. Às vezes eu compro aquele grandão e aí fica uma, duas semanas aí ele acaba vencendo. Então eu gosto de comprar esse pequenininho aqui. Aí eu esbanjei um pouquinho, comprei uma Calypso que eu amo. Então é um agradinho para mim. Ali tem coisas de higiene, pessoal. Aí aqui eu já comprei coisas que estavam faltando em casa. Alho, cebola e tomate. E é isso. Aí no final de tudo deu... Deixa eu ver o quanto. 93,03 centavos. Agora eu vou começar... Vou colocar as coisas na geladeira e vou começar a montar a mesinha posta para mostrar para vocês. Vou preparar aqui o presunto e queijo. Eu sempre gosto de fazer esses rolinhos aqui, tá vendo? Com a fatia, para ficar mais charmoso. Porque aí você não precisa colocar embalagem direto na mesa e também não precisa colocar no prato desse jeito. Fica legal também, mas eu acho que assim fica bem mais charmosinho e mais fácil de pegar também. Olhem só como ficou. Eu coloquei nessa... Esse cotinho aqui que eu tenho, de tipo cassorolinha. Vim aqui mostrar para vocês a montagem da mesinha. Eu estou simplesmente apaixonada por essa mesa, gente. Esses talheres de bambu são novos e eu estava doida para estrear ele. Eu achei que ficou super a ver assim com a mesa, com uma proposta um pouco mais rústica. Bem café da manhã mesmo. Então nós temos aqui um jogo americano nessa corzinha bem neutra, que é da Entre Panos e Linhas. Ele é impermeável, então isso é bem legal porque se cai água, suco, refrigerante, no momento da sua recepção, ele não molha. Você passa só um paninho que já seca na hora. Dessa vez eu escolhi fazer uma dobra diferente, não fiz aquela dobra que coloca o porta guardanapo, porque eu acho que para café da manhã fica muito chique assim. Porque aí depois, quando você começar a comer, você tira essa parte, aí tira o guardanapo e começa a usá-lo. Porque aí você vai usar o pratinho, tudo. Então fica uma dobra bem legal. Fica aí a dica para vocês. E aí eu usei aqui um prato de sobremesa, um pires, uma xícara, que aí faz a combinação, e o prato de sobremesa serve para comer qualquer das coisas que tiver aqui na mesa. Aí tem aqui garfo, faca, espátula para pegar o requeijão ali, a colherzinha para mexer o leite ou o café com açúcar, os nossos passarinhos que estão sempre nas nossas mesinhas. Aí ali do outro lado tem, tá igual, aí aqui tem o copo para o suco. Aí aqui desse lado temos os passarinhos que vai açúcar e achocolatado. Aí aqui eu fiz na mesa um centrinho com uma velhinha, outra velhinha. E esse daqui, gente, foi um presente que a minha avó me deu de aniversário. Que ela falou que somos eu e o Luciano para o resto da vida juntos. E eu achei que por ter a roupa rosinha e por ser o primeiro ano de casamento, achei que é bem legal colocar, ficou temático. Aí aqui temos a bolacha Calypso, que eu amo. Aqui temos o pão de queijo, que quase queimou, mas ficou bem gostoso. E o pão de forma. Desse lado aqui temos uva, que eu já falei para vocês que eu gosto. Banana, para nós fazermos a tapioca. E morango, que é a fruta preferida do Luciano. Aí aqui tem o café, que não pode deixar de ter, eu ainda vou fazer. O Luciano não acorda se ele não tomar café, gente. Aí aqui temos o suco de laranja natural. Aqui temos o iogurte, os dois iogurtes. Leite, que eu gosto de tomar. Um melzinho, para colocar em cima da tapioca, vai ficar muito gostoso. O nosso quadro, que é lá do quarto, tem uma foto maravilhosa do casamento, é uma das minhas preferidas. E agora um destaque especial para o bolo, gente. Já coloquei aqui a plaquinha e o papel, que é o topper, né? Aí aqui, gente, na parte de trás, tem um medalhão de chocolate, que é o logo dela. Eu esbarrei o dedo aqui, gente, ó. Ainda bem que ficou na parte de trás. Mas olha que coisa mais linda esse medalhão. Achei muito charmoso, bem diferente. Então eu vou deixar o Instagram dela aqui para vocês seguirem. Ela é do ABC, né? Então ela entrega no ABC. Então se vocês forem daqui e quiserem pedir, ela faz para vários tipos de ocasiões. Todas que você precisar, ela faz. Só você passar a proposta para ela, que ela te manda as inspirações. E ficou perfeito. Simplesmente amei. Agora na hora que eu abrir, eu mostro para vocês. E no geral, a nossa mesinha ficou assim. Eu estou muito encantada, porque eu amo rosa, sou suspeita para falar. E eu adoro cores neutras, assim, para mesinha. Tem alguns pontos de cor dos próprios alimentos e ali do bolo. Então eu acho que ficou bem delicado. Por isso que eu não quis usar o vermelho, por isso é um café da manhã. Essa é uma coisa mais delicada. Me contem aqui o que vocês acharam. E fica aí uma ideia de mesinha para vocês. Tchau. 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 Agora que estamos no segundo pedaço, que eu já estou controlada, eu vim mostrar para vocês. Olhem só, gente. Ele é de massa de chocolate. Aí essa parte de cima é brigadeiro preto. Tá vendo? E essa parte de baixo é brigadeiro branco com morango, que é a fruta preferida do Mornemar. É a que ele mais ama nesse mundo. E tá simplesmente delicioso. Tá bem geladinho, gente. Ai, que água na boca. Agora eu vou terminar de comer. E depois nós vamos assistir a uma surpresa que a Luciana ainda não sabe o que é. E aí E aí E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou o nosso café da manhã, maravilhoso. Agora você não vai trabalhar, que o horário de trabalho dele é até as duas, meia-noite, e vou ficar sozinha trabalhando também. E aí, amor, gostou? Tudo maravilhoso, muito obrigado. Amei demais também, muito obrigada por tudo, por esse um ano. Na verdade, nove anos, né? A gente completou nove anos juntos no dia 5 e hoje, dia 9, a gente tá completando um ano de casados. Então, se você ainda não assistiu a nossa comemoração de nove anos, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês assistirem. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!